Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa tarde a todos e quero dizer para vocês que o projeto de hoje é um jogo americano de canto mitrado. Essa costurinha que faz aqui nesse cantinho aqui do jogo americano. Então vou passar as medidas para vocês, tá certo? Vou passar as medidas todinha para vocês. É muito fácil de fazer esse jogo americano. Estou fazendo quatro peças. Vocês podem estar fazendo com outro tecido. Esse tecido aqui é o jaguar. É um jaguar que eu achei muito bonito, um floral. Então vocês podem fazer com qualquer tecido. Se for tecido que encolhe, né, a tricoline ou a chita, vocês lavem primeiro, né, porque pode encolher. Então eu fiz esses dois aqui, ó. Vou fazer mais dois para fazer o conjuntinho. A pessoa me pediu quatro. Então eu vou fazer mais dois. Eu fiz com o gorgurinho, né, você pode usar esse lado e pode usar esse lado também. Eu fiz com o gorgurinho e aqui eu botei o algodão cru. Lavei, passei. Algodão cru, pode estar usando. Então, pode fazer com qualquer tipo de tecido que esteja a sua altura, né. Então, eu comprei o jaguar, um metro de jaguar. Desse aqui. Foi vinte reais o metro desse jaguar. Vinte reais. E fiz cinco peças. Ainda sobrou um pedaço ali. Não dá para fazer mais um, né, mas eu vou fazer, eu vou deixar um de amostra para mim. Eu sempre gosto de deixar uma amostra, né, e vou estar fazendo quatro peças. Vamos lá? O projeto de hoje é um jogo americano. Então, pessoal, eu cortei o meu molde numa folha, né. Esqueci o nome dessa folha aqui. Durinha, vende no caçula. Esqueci o nome dela. Então, eu cortei, vou dar a medida para vocês, 53 de largura, 53, e de altura tem 43. 43, tá certo? Então, depois que eu cortei o meu retângulo, eu medi aqui, ó, dois centímetros nas bordas dele todo. Dois centímetros, dois centímetros, dois centímetros, nele em volta todo. Dois centímetros, dois centímetros, risquei. Risquei. Marquei dois centímetros e risquei. Tá certo? Deixei riscado e escrevi dois centímetros no meu molde, ó. Tá certo? Então, eu coloquei esse molde em cima do meu pano, do meu tecido, cortei, no caso, esse aqui, né, esse floral. Olha que lindo, que estampa linda. Então, cortei, fui no ferro e os dois, marquei dois centímetros, né, marquei aqui dois centímetros, dois centímetros, e virei. Virei a primeira vez. Tá dando pra ver? Virei a primeira vez, depois virei mais um centímetro pra dentro. Ficou assim. Em volta dele todinho. Marquei dois centímetros. Marquei dois centímetros. Virei, né, marquei dois centímetros e passei esses dois centímetros assim, ó. Depois que eu passei, eu passei novamente virando um centímetro pra dentro. Pra ficar essa bordazinha assim, ó. Vocês entenderam? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. E depois que eu virei, a gente vem aqui, coloca um alfinete pra prender, né, pra segurar. Eu vou marcar os cantinhos do meu jogo americano. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um quadrado de oito por oito. Aqui não tá um quadrado, logicamente, né? É um quadrado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, já cortado. Porque eu já cortei os cantos. Isso aqui era um quadrado. Oito por oito. O que é que eu fiz? Eu cortei esse quadrado ao meio. Ficou assim, ó. Ficou um triângulo, né? Ó, ficou um triângulo. Eu cortei ele ao meio. Ficou um triângulo. Já não ficou mais um quadrado, porque eu cortei ao meio. Oito por oito. Peguei esse quadrado, esse meu triângulo, coloquei aqui no meu cantinho. Ó, peguei. Centralizei a ponta dele aqui no meu cantinho, na minha ponta aqui do meu joguinho. Vou tirar o molde daqui. Centralizei aqui, né? Tá passadinho, viradinho. Eu centralizei. E eu risquei, ó. Tá dando pra vocês verem. Deixa eu chegar você mais pra perto. Ó, deu pra chegar mais pra perto. Então, coloquei a ponta do meu triângulo aqui. A outra ponta eu encostei desse lado e a outra ponta desse lado. E risquei. Essa caneta aqui, ó. Ela apaga com o calor do ferro, tá? Você pode tá comprando aí no caçula. Nas lojas, nos armarinhos. Pode comprar o refil, que o refil é mais barato do que a própria caneta. Dá pra trabalhar com refil. E eu risquei. Olha. Tá arriscado. Agora, vou mostrar pra vocês só esse cantinho aqui, pra o vídeo não ficar muito curto. Eu vou cortar esse canto. Onde eu coloquei o alfinete, eu posso andar com ele mais um pouquinho pra frente. Eu vou cortar. Tirei essa ponta. Certo? Tirei. 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 Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou juntar direito com direito o canto que eu cortei. Eu vou costurar. Fazer uma costura aqui de um centímetro. Retrocesso aqui e retrocesso aqui, no começo e no final. Junta aqui também, aonde eu dobrei um centímetro pra dentro, né? Um centímetro de costura. Não é um pezinho de máquina, é um centímetro. Como que você vai marcar um centímetro? Você pega a sua fita. Eu já faço de olho mesmo. Você pega a sua fita, ó, e marca um centímetro. Costura. Passa a régua, né? E costura. Ó. Um centímetro de costura. Vou fazer nos quatro cantos. Aí aqui você já enfia a unha aqui pra dentro, né? O dedo, ó. A unha já vai certinha aqui no canto. Ajeita com a tesoura. Costura toda pra um lado, né? Quando ela deita toda pra um lado, ela fica certinho lá no cantinho. Ó. Esse é o canto mitrado. Esse aqui, ó. Canto mitrado. Essa costura, sim. Parece uma moldura, né? Vou fazer nos quatro cantos agora. Nos três. Então, você dobra aqui. Se quiser alinhavar aqui esse um centímetro que eu deixei, você pode alinhavar. O meu tá passado. O ferro, o panadere tem o ferro, então ele vincou. Alguns eu coloquei alfinete. Dá essa costurinha de um centímetro, retrocesso. De um canto ao outro. Deita assim, ó. E já vira com a unha. Já fica viradinho. Dá uma ajudinha com a tesoura, né? Ó. Já vai ficando o meu canto mitrado. De um lado e de outro. Certo? Vou fazer mais desse lado aqui. Não quero que esse vídeo fique muito grande. Mas quero também que vocês aprendam a fazer, né? Quero ficar cortando muito o vídeo. Retrocesso. Retrocesso. Um centímetro, retrocesso. Pra não desmanchar o trabalho. Canto a mitrado. Muito legal de fazer esse... Esse modelinho de jogo americano. Você pode estar usando qualquer cor na parte de cima, né? Na parte que vai ficar em cima. Porque a gente que escolhe o que combina com o tecido, né? Pode estar usando qual... A combinação que vocês escolheram. Pronto. Fica assim, ó. Com a moldura. Então... Essa moldura tem que, ali no ferro, levar ela ali e passar. Pra ela deitar. Todo esse trabalhinho aqui. Tá certo? Vou pegar uma aqui. Aqui já pronta. Depois de passada... Depois de passada... Eu vou pegar um tecido desse aqui. Que eu escolhi esse rosê. Eu vou escolher. Eu vou marcar... O meu meio aqui. Esse quadrado que ficou sobrando aqui, ó. Não pode ficar assim, né? Tem que botar um forrinho aqui. Então eu vou aumentar 2 centímetros de cada lado. Vou fazer outro retângulo. 2 centímetros maiorzinho. Porque ele vai entrar aqui dentro desse meu... Dessa minha moldura. Assim. Olha. Depois que eu cortei... 2 centímetros esse retângulo de cada lado. Ó. Eu coloquei... Eu ajustei ele aqui embaixo. Eu ajustei ele aqui embaixo. Embaixo. Dentro do... 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 Do trabalhinho, né? Ó. Pra ficar uma folga. Tem que ser 2 centímetros. Porque... Pra ficar com uma folga aqui por dentro, ó. Nas quatro partes. 2 centímetros a mais. Então você pode estar escolhendo aqui, ó. O tecido que você quiser. Combinando com a tua estampa. No meu caso aqui, tem o... 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 O begezinho, clarinho. Tem o marrom. Tem o verdinho. Tem o rosa. Né? Rosa... Pink e rosa mais clarinho. Eu escolhi esse aqui. Esse rosa... Esse rosê. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Costurar aqui. Pra prender. Se você quiser tá pondo um alfinete. Pra prender assim. Pra não sair isso aqui na hora que você tá costurando. Ainda mais se você costurar numa máquina doméstica. O tecido ele não fica deitado. Igual fica assim na minha aqui. Na máquina industrial. Ele fica tipo que pendurado. Então é bom você estar alfinetando. Tô colocando alfinete pra vocês verem. Só por segurança. Certo? Vamos costurar aqui agora. Na beirinha. Vamos passar uma costurinha em volta dele todinho. Tomando cuidado pra não dar preguinha, né? Não pode dar preguinha. Tem que tá tudo certinho pra não dar preguinha. Por isso que um centímetro que você for costurar aqui. Tem que ser um centímetro mesmo. Pra justamente não ficar um maior do que o outro, né? Achei muito fácil de fazer esse jogo americano. Ultimamente eu tenho feito bastante jogo americano. Tem saído bastante. Graças a Deus. Dá um retrocesso. Tira o excesso de linha. Pronto. Está pronto o nosso joguinho americano de canto mitrado. Certo? Então, pessoal. Está feito aqui o nosso jogo americano de quatro peças. Né? Ficou assim o nosso jogo americano. Passadinho. Pronto pra ir pra... Pra rua. Pra ser vendido. Pronto pra ser vendido. Então, o que vocês possam estar fazendo aí na sua casa. Apresentear alguém. Tá certo? Apresentear. Vender. Também pra ganhar uma renda extra. Você pode estar fazendo esse jogo americano de canto mitrado. Ficou muito legal. Muito bacana fazer essa costurinha aqui do canto. Ficou como se fosse um quadro. Né? Então, que Deus abençoe vocês. Continue aí visualizando, né? Dando seu like. Se inscrevendo no canal. Tá certo? E eu agradeço a todos que estão chegando. E se inscrevendo no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like. O seu comentário. Muito importante. Para o nosso canal estar crescendo. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.